Oi gente, hoje é o tutorial nessa maquiagem e os produtos estão todos listados abaixo e tem uma explicação. É bem simples, é o seguinte. Simples, primeiro você pega um primer e você vai passar o primer, ele pode ser tanto de rosto ou só para o olho, e você passa desde a parte de baixo da sua sobrancelha até a parte de baixo dos olhos, que seriam as olheiras, famosas olheiras. Só para ficar bem, para a maquiagem fixar bem. Depois você pega uma base ou um corretivo da sua cor e vai passar por cima desse primer, nos mesmos lugares, para manter uma cor na maquiagem, para ficar a mesma base de cor. Aí com uma sombra bem clarinha e luminosa, você vai passar na sua pálpebra móvel um pouquinho de sombra. Você vai só depositar, não precisa fazer aquele movimento de passar, só depositar, que é assim. Só na pálpebra móvel mesmo, tenta não passar na pálpebra móvel, porque essa sombra vai ser meio que uma base para o efeito que a gente vai dar. Aí você pega uma cor meio amarronzada, assim, que dê uma profundidade, com o pincel de esfumar, e você vai passar bem pouquinho a sombra no pincel, porque tem que ficar bem pouco, para ficar meio que um efeito de profundidade, pode ser bem pouca sombra. E aí quanto menos sombra, com mais esfumado que você fizer, vai ficar mais natural. Então, vocês podem ver que eu estou passando pouquíssima sombra, mas eu vou esfumar bastante, bastante. Isso pode demorar até uns 5 minutos para ficar bom, mas é melhor que você demore para esfumar, para ficar mais natural e com um olhar mais profundo, assim. E você não precisa se importar em fazer muito perfeito, porque como a gente está fazendo o olho antes da pele, que é sempre a melhor ordem que tem, você pode depois arrumar, caso você erra e tal. Vai ficar mais ou menos assim. E aí você vai pegar essa própria sombra que você passou no seu côncavo, e vai puxar para baixo, bem para a parte de baixo. Eu troco de pincel, porque eu prefiro esse pincel para fazer o delineado de embaixo, né? Na parte de baixo. Eu passo só na parte de fora do olho mesmo, para ficar bem... Um efeito de continuidade, porque senão vai ficar muito pesado, e vai parecer que seu olho está caindo. Aí você pega uma cor... Eu uso uma cor fosca, que é a Blank Type da MAC, para fazer a highlight. Aí você vai passar dentro, ali na parte interna do olho, e no seu... Debaixo da sobrancelha. Esse é o Chromographic Pencil, é um lápis da MAC. É uma cor meio nude. É bem difícil de achar lápis dessa cor, então eu comprei assim que eu vi. E ele é muito bom, porque ele deixa o olho bem mais aberto, assim. Dá uma clareada no olhar, e dá uma... Deixa o olho maior. O que eu acho importante, porque meu olho é bem pequenininho, e fica bem legal, eu gosto bastante. Aí eu peguei um rímel transparente, para fazer minha sobrancelha. Minha sobrancelha tem um pouquinho pelo na sobrancelha, então eu vou preencher minha sobrancelha agora, com o próprio rímel marrom, e um pincel chanfrado. Eu gosto de preencher assim, tem vários jeitos de preencher, tem até uns kits próprios para preencher, aí você que decide, você nem precisa preencher. Aí eu pego um lápis preto, e eu vou passar, assim, não precisa ser muito reto, nem muito perfeito, porque a gente vai esfumar esse lápis preto. Aí na linha dos cílios superiores, só precisa passar, não precisa passar em tudo, você vai esfumar, só precisa dar uma... escurecida na parte dos cílios, e manter aquela cor clarinha e a profundidade. Vai ficar assim. Aí você passa um rímel da sua opção, você que escolhe, eu tô passando um da Clinique, que é de deixar os cílios mais maiores, não é nem de volume, que eu gosto bastante. E aí a gente vai para a pele. Essa base é uma base super, super simples, assim, é da Vult, porque eu não uso muita base, e essa base, ela tem uma cobertura super suave. Então nem parece que você tá passando base, eu adoro. Então você vai passar uma base da sua cor, obviamente, né? E aí você passa um coletivo mais claro, se você tiver alguma marquinha, eu tô passando minhas espinhas porque eu tenho. E aí vai ficar uma diferença. Então por isso a gente vai passar o pó depois, pra dar uma esfumada, pra ficar da mesma coisa. Esse pó é da Revlon. Ele é um pouquinho mais escuro que o meu coletivo, então ele vai dar uma esfumada, nem vai parecer que eu tô passando coletivo. E aí um blush, né, um bronzeador da Sephora, com o pincel também da Sephora, que é esse amarron usado, essa cor terra, que eu gosto bastante pra bronzeador. E aí você vai passar nas suas bochechas, nas maçãs do rosto. E tenta não passar muito, porque senão vai ficar... Como o olho já tá bem forte, ele vai ficar muito falso, assim, vai aparecer. Se você passar muito. E aí você passa um lip balm, é um batom, você que sabe, é um gloss. Eu vou passar o Lister Lip Balm da MAC, que é uma cor bem coral, eu adoro essa cor. Fica bem natural e dá um up, assim. É assim que vai ficar, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, beijo. Beijo.